Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje me perguntam muito sobre Sanepar. Sanepar vai chegar a R$ 7,00? Está se falando muito sobre o Sanepar. Muitos investidores me perguntam Carol, você vai vender? Você vai comprar? Sanepar que enfrentou alguns momentos difíceis. Vamos falar sobre isso, gente. Eu trouxe aqui um roteiro completasso da Sanepar. Agora, antes de mais nada, meu amor, sempre peço, dá o seu like. Eu sei que às vezes eu canso um pouco a tua visão aí porque eu venho aqui e falo há bastante, mas dá o seu like. Juro, eu fiquei nesse roteiro três horas para trazer dados importantes para você. Então, dá o seu like. Já aproveita também, se inscreve no canal, você que está aí, ativa o sininho para você ter mais vídeos passando. E você que caiu aqui de balão, meu amor, é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está certo? Vamos falar um pouquinho sobre quem é a Sanepar. A Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, é uma companhia de prestação de serviços de saneamento básico, sendo responsável por prestar serviços de saneamento básico a 345 cidades no Paraná e também a Porto União, além de atender a mais 297 localidades menores. Criada no início dos anos 60, a empresa nasceu com o objetivo de desenvolver o sistema de saneamento básico no estado do Paraná. Desde então, a companhia se tornou uma das principais do segmento do país. ela volta para cá que atua no setor perene, tá gente? Que é o setor de tratamento de água e esgoto, que é muito importante, todo mundo precisa. Está certo? Agora, é uma empresa na minha visão eficiente, é uma empresa consolidada, é uma empresa que tem aí um histórico positivo. Antes de eu continuar o vídeo, você investe na Sanepar? O que você acha da empresa? Comenta aqui embaixo comigo se você tem na sua carteira Sanepar. Também vou falar no final do vídeo se eu acho que vale a pena investir ou não, se eu acho que ela vai chegar a R$7 ou não, se eu compro, se eu vendo, se eu tenho na carteira. Fica aí até o final do vídeo. Agora, o que aconteceu com a Sanepar, pessoal? Antes do lockdown que nós tivemos ali, em 2018 e 2019, a Sanepar estava voando, tá? Ela tem o dedo do estado, mas, na minha visão, também é uma empresa que eu confio, que eu não vou deixar de ter por causa disso, tá legal? Agora, foi aprovado o marco do saneamento em 2020. Isso favoreceu a Sanepar, sem dúvida, favoreceu o Brasil. Foi algo importante. Tinha. Saúde. Muito obrigado, Renan, você também aí que me desejou saúde, que eu estou precisando sempre. Agora, em 2020, nós tivemos uma aprovação do marco do saneamento, porém, também tivemos um momento crítico, que foi a pandemia. E aí, o que aconteceu? O Sanepar não pôde ajustar as tarifas, tá certo, pessoal? Claro, o governo chegou ali, falou, olha, gente, não dá, não tem como mexer nas tarifas, claro, era um momento necessário. E teve que fazer um rodízio, porque naquele ano, de 2021, né, depois da pandemia, ainda tivemos o problema de falta de chuva, né? E isso fez com que os reservatórios ficassem abaixo, tendo que fazer um rodízio de 36 horas. Então, quer dizer, prejudicou, a gente tem rodízio, 36 com, 36 sem, isso afetou os reservatórios, foi um momento, até a Sanepar fez ali uma nuvem, foi estratégica, fez uma nuvem que caía água ali, também usou de artifícios para continuar abastecendo a cidade, né, tendo água e etc. Agora, na data de hoje, veja os reservatórios que eu trouxe aqui para vocês, a gente teve uma queda, olha agora na data de hoje. A gente está ali, com um total de 99,97%, é atualizado, tá, gente? É de dia 31 de outubro de 2022. Então, volta para mim os reservatórios agora voltando a estarem abastecidos, tá certo? Agora, nós também tivemos um problema esse ano de excesso de chuva, né? Isso prejudica o quê? A questão da energia. Sanepar que também pediu, falou assim, para os moradores tomarem, usar a energia ali com cautela, com atenção. Aliás, isso tem que ser uma obrigatoriedade, tá, gente? Você que mora aí, apague as luzes, parece besteira, mas não, faça a sua parte, tá, gente? Use a energia elétrica com consciência também, a água com consciência. Isso, para mim, tinha que ser obrigatório, já tem que estar ali na visão de todo mundo. Agora, diante desses fatos que a gente contou, como a Sanepar vai se comportar? Vai voltar os R$7,00? Antes de falar da empresa, eu vou falar da nossa comunidade, que é a comunidade Eu Vivo de Dividendos. Dividendos que é uma coisa maravilhosa de se viver. Eu quero que você aí tenha liberdade financeira, independência financeira e viva de dividendos. Se você quer investir junto comigo, comigo e com o André Dias, que é o meu irmão, a gente fez uma comunidade completa, já tem alunos ali, as pessoas estão investindo e é sim do zero ao avançado. Tá certo, meu amor? Carol, eu tô começando. Não tem problema, é um prazer que você vem aprendendo. Tá legal? Então, se você quer conteúdo gratuito, eu sempre vou trazer aqui pra você. Tá, meu amor? Com o maior prazer. Agora, se você quer investir junto comigo, tem as minhas compras, eu mostro ali em tempo real o que eu tô comprando, o André também que tá vendendo. Monitorias, vocês vão ter uma mentoria comigo com o André, lives fechadas pra tirar suas dúvidas. Notícias diárias, né? Como é que tá o mercado que é muito importante. Como é que você vai fazer pra se organizar financeiramente? Você vai ganhar uma planilha de organização financeira muito prática, automatizada, uma planilha também de rebalanceamento, um ano, né? Você que tem declaração de imposto de renda, que é algo delicado, um ano de acesso ao Aquilu, que é um aplicativo gratuito, super simples, você fazer ali a declaração de R e também uma carteira recomendada, individualizada ali para os nossos alunos de FIIs e ações pela Nod e Sancho, pelos analistas, tá certo? Agora sim, dito isso, tá aqui o link na descrição, você é muito bem-vindo, eu quero te abraçar na nossa comunidade ao vivo de dividendos. Vamos falar um pouquinho, olha só, abri aqui o investidor 10, o que a gente vê da Sanepar, tá? Cotação hoje, na data de hoje em 3,85, SAP 4, teve uma valorização nos últimos 12 meses de 8,46%, um PL muito bom em 5,17%, pagou dividend yield de 6,14% e volta pra cá o PVP da empresa, preço da ação sobre o valor todo do patrimônio que ela tem em 0,72, abaixo de 1 indicando que a empresa está barata, está com belíssimo desconto. Calma, Carol, mas a empresa está barata e vou sair comprando. Faça a sua estratégia, cada carteira é uma carteira individualizada. Por quê? Eu tenho o Sanepar na carteira sim, acho que está barata, agora, PVP está indicando que está barata, agora quer dizer que a empresa é boa só porque o PVP está abaixo de 1? Não, meu amor, tá certo? Tem que estudar e é isso que a gente trouxe aqui, eu trouxe aqui pra vocês. Vamos dar uma olhada na cotação, nesse gráfico, o que a gente vê? A empresa em 2018 veio ali, né, estável, tranquila, teve um pico, subiu bem aqui até 2020, infelizmente derrapa na pandemia, volta a subir em 2021 e agora mantendo ali uma constante, muita gente falando, ah, eu vou vender Sanepar porque a empresa não está valorizando. Calma, pessoal, as coisas estão se organizando devagarinho. agora vamos dar uma olhada aqui nos indicadores. PL da empresa em 5,17, PL pra mim, muito positivo, tá, gente? Você demoraria aproximadamente 5 anos e 17 para ter o retorno do dinheiro que você fez de volta no seu bolso, caso o preço da ação e o lucro se mantenham constantes, tá certo? PVP abaixo de 1, 0,72 como eu falei, margem líquida positiva em 20,56%, olha lá, né, o que a gente vai ver aqui? A dívida líquida sobre o patrimônio em 0,44, pessoal, volta pra cá, dívida equilibrada, tá bom? A dívida da empresa está ok, a empresa tem caixa, está tranquila, a gente vê aqui também um ROI acima de 10%, que eu gosto de 13,83%, volta pra mim. ROI, Carol, como assim? ROI, a gente escuta muito isso, né? Ah, o ROI da empresa é o retorno que a empresa tem através de um investimento. tá certo? Então, a empresa foi lá e fez, de repente, uma propaganda, como eu disse em outros vídeos na TV, gastou 100 mil, retornou 200 mil, ela teve um ROI positivo, ela teve retorno perante o que ela gastou. Agora, se a empresa gastou 100 e, de repente, teve um retorno de 20 mil, ruim, ROI negativo perante o investimento que ela fez. Então, positivo, aqui o ROI acima de 10, gosto bastante, tá, gente? Agora, continuando, o que a gente vê aqui também no investidor 10? a comparação da rentabilidade da Sanepar com o índice, no caso aqui, a gente pôs o índice Ibovespa, tá, gente? Que é o índice ali, né, o termômetro, o Ibovespa, que mede a rentabilidade das empresas. O que a gente vê? A Sanepar, lembrando, histórico de 5 anos, tá, que é importante que a gente veja a empresa aí durante anos de histórico. Teve uma rentabilidade de 22,05%, comparado ao índice Ibovespa de 54,14%. Algo importante também a gente vê aqui, volta pra mim, nós queremos empresas que gerem lucro, receita, eu, Carol, quero uma empresa que seja bom negócio, que não seja endividada, não tenha dívida, porque a gente também não quer dormir com dívida, né? Deus me livre. Já é ruim ter dívida. Nossa, já me arrepia todo. Já é ruim, né, Renan, ter dívida. Então, a empresa, a gente quer ter o quê? Receita crescente, lucro crescente, e o que a gente vê, olha lá, tá no gráfico nos últimos 5 anos, tá, gente? A receita, o gráfico verde, a gente vê que é crescente, né, cresce a receita, e o lucro também ali, constante, mantém um lucro. Teve ali uma derrapada? Teve, alguns momentos caem? Normal, não vejo nenhum problema, volta pra cá. Tem receita, tem lucro, dívida equilibrada, e paga dividendos. Tá no setor perene, também, que é saneamento. Quero saber os dividendos, Carol, paga dividendos, recorrentes? Vamos dar uma olhadinha, olha o que a gente vê. O histórico, nos últimos 5 anos, ela pagou, teve ali uma baixa em 2018, depois sobe em 2019, 2020, veio um ano positivo, continua pagando dividendos, e olha lá o atual, já subindo, como a gente vê na barra azul, o pagamento de dividendos, tá certo, meu amor? Então, é uma empresa que paga dividendos recorrentes, né? Ela não é uma empresa que pagou um dividendo alto agora, e de repente, nos outros anos, não pagou nada. Tá legal? considera uma boa empresa. Sim, agora você vai me perguntar, Carol, você tem Sanepar? Sim, tenho na carteira, não vou vender, tá certo? Vou comprar, se continuar nesse preço, porque eu acho que é interessante pra mim, essa é a minha visão, não é recomendação de compra. Agora, vai chegar a R$7? não sei, não tenho bola de cristal, o que eu vejo é, a Sanepar vai se recuperar na minha visão, a empresa tá no trilho, tá no eixo, e vejo ela como uma boa empresa na minha carteira, tá bom, gente? que não vou vender. Muita gente perguntando, vendo? Não vendo? Sanepar tá indo mal, tá indo... Calma com o imediatismo, sem ganância, sem querer ficar fazendo gira a gira de carteira, compra, vende, compra, vende. É uma empresa pra visão de longo prazo, e vejo como positiva, tá certo? Pode chegar, pode não chegar, eu não vou falar aqui, cravar que vai chegar, porque eu também não sei, a gente não tem bola de cristal, eu não posso falar isso pra você. Agora, vale a pena investir com esse valor, na minha visão? Sim, está barata, essa é a minha visão pra uma empresa muito competente, muito eficiente, que é a Sanepar. Agora eu quero saber você, você aí, meu amor, comenta aqui embaixo, você investe em Sanepar? O que você acha da empresa? Comenta aqui embaixo comigo, eu quero que você compartilhe pra gente conversar no vídeo, tá certo? Um grande beijo de luz pra você, vou ao Brasil, eu sempre falo isso, fique com Deus, e até o próximo vídeo. que você tenha sido me fotomem, eu eu não vou deixar um vídeo, Tchau.